Olá! Estamos mais uma vez aqui para mais uma aula aqui na TV Educa e Pojuca. Isso mesmo! O meu nome é Ana e estarei aqui com a turminha do primeiro ano. Isso mesmo! E hoje teremos aula de matemática. Isso mesmo, criançadas! Quem aí gosta de matemática? Legal, né? E a nossa primeira aula de hoje tem por título Números do Dia a Dia. Isso mesmo, meus amores! E para iniciarmos a nossa aulinha, eu trouxe um texto muito legal e vocês vão amar. Galos Fujões é o título do nosso texto e é uma parlenda popular. Vamos acompanhar a leitura comigo? O galo do patrão que fugiu pelo portão era um, eram dois, eram três, eram quatro, eram cinco, eram seis, eram sete, eram oito, eram nove e eram dez. Isso mesmo! E aí, crianças, vocês gostaram do texto? Muito legal, né? Vocês observaram que nesse texto nós temos vários números. Isso mesmo! Temos vários números. Nós temos o numeral 1, o 2, o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E vocês sabiam, crianças, que os números eles estão presentes por toda parte e estão presentes no nosso dia a dia, isso mesmo! Então, os números do dia a dia, eles podem representar também quantidades, eles podem representar medidas, eles podem representar códigos e podem representar ordem. Isso mesmo! Como assim, professora? Vamos lá que nós vamos aprender! Bom, nós usamos os números para quê? Nós usamos os números para encontrar casas, nós usamos os números também para calcular uma distância, nós utilizamos os números no nosso dia a dia para colocar na camisa de futebol, nós usamos os números do dia a dia para sabermos o tamanho das coisas, isso mesmo! E nós ainda usamos os números também para marcar as horas, isso mesmo! Bom, criançadas, prestem bastante atenção! Os números, eles são formados por algarismos. E quais são os algarismos? Vamos ver aqui comigo, nós temos aqui o zero, o um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Então, aqui nós temos aqui estes algarismos que vai do zero ao nove, isso mesmo! Bom, agora vamos conhecer os números usados como quantidades. Vamos lá! Números e quantidades simples, porque os números também são usados para contar. Vamos lá! Nós temos aqui o zero, prestando atenção também, tá, crianças? Aí na escrita dos números, prestem bastante atenção! Nós temos o zero, temos aqui um gatinho, aqui nós temos um, dois pássaros, temos um, dois, três, três estrelas, um, dois, três, quatro morangos, temos aqui quantos cachorrinhos? Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui está o nome cinco, observe a escrita dos números. E temos aqui também o numeral cinco. Temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis borboletas, que é representado pelo numeral seis, isso mesmo, indicando quantidade. Temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete gatinhos. E quantos coelhos nós temos aqui? Vamos contar com a professora? Vamos lá! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito coelhos. Isso mesmo! E aqui, criançadas, quantos sapinhos nós temos aqui? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove sapinhos. Olha aqui o número nove, crianças. E aqui, por último, nós temos aqui os peixinhos. Vamos contar comigo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez peixinhos, que é representado pelo numeral dez. E aqui está escrita do número dez. Isso mesmo! Usamos os números também como medidas, isso mesmo, para medirmos alguma coisa. Quando vocês vão ao médico, crianças, vocês já perceberam que o médico, eles medem, né? Isso para sabermos o que? A nossa altura, o nosso tamanho. Usamos os números ainda como medidas de peso, isso mesmo, para sabermos o peso, também como medidas de capacidade, para sabermos a capacidade do líquido. Por exemplo, quando a gente vai ao supermercado e a gente vai comprar um refri, ali no rótulo, você vai ver aqueles números, né? Escrito no rótulo, um litro, dois litros ou três. Aquele número está representando o quê? Medidas de capacidade. Usamos os números também para medirmos o tempo. Isso mesmo! O tempo, a hora e os minutos. Usamos também os números para medirmos o quê, crianças? Medirmos o tamanho. Por exemplo, quando a gente vai a uma loja, comprarmos um sapato. Então, a atendente, ela vai perguntar para você qual a numeração do seu pé, para sabermos o quê? O tamanho. Então, esses números, eles também são usados no dia a dia. Bom, o uso dos números, nós usamos também os números como ordem. Geralmente, nós usamos esses números em algum campeonato. Por exemplo, quando alguém ganha em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. E também, por exemplo, nós usamos como números de ordem as pessoas na fila. Essa pode ser na fila do banco, na fila do hospital, por ordem de chegada. Então, primeiro, segundo, terceiro. Esses números, eles indicam o quê? Eles indicam ordem. Bom, os números que expressam quantidade, ordem ou medidas, são chamados de códigos de identificação. E esses tipos de números, eles podem ser poucos números ou eles podem ser muitos números, pois eles só servem apenas para identificar. E quais são esses números que servem para identificar? São exemplos de códigos de identificação do dia a dia, números de telefone, números de residências, senhas de atendimentos, senhas de contas bancárias, senhas de e-mails, placas de veículos, códigos de barras de produtos. Aqui nós temos alguns exemplos de alguns números como código de identificação. Nós temos aqui o CEP da carta, que nós temos aqui 83414970. Esses números aqui, eles estão aqui como código de identificação. Temos também aqui o exemplo, como eu falei anteriormente, o telefone, isso que são códigos de identificação. Também, vemos também esses números no itinerário de ônibus. Isso mesmo, observem, né? E tem a presença aqui de vários números como códigos de identificação. No código de barra, como eu falei anteriormente, observe uma sequência de números. Esses números aqui, eles servem, né? Eles são usados no dia a dia como códigos de identificação, assim também como na placa de veículos. Em números de casas também, em camisa de jogador. Todos esses números, eles são usados no nosso dia a dia como códigos de identificação. Bom, vocês viram como é fácil aprender? Isso mesmo, a matemática, ela está em todos os lugares. E hoje, nós conhecemos os números de acordo com a sua função. Código, medidas, quantidades e ordem. E chegamos ao nosso desafio de hoje. Isso mesmo, e agora, crianças, é com vocês. Vocês irão fazer uma pesquisa, aí na casa de vocês. Irão recortar e depois colar em seu caderno imagens de objetos que representam medidas, quantidades, códigos e ordem. Certo, crianças? Por hoje, a nossa aula está chegando ao final. Aguardo vocês na próxima aula. Bons estudos! E aí Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.